A polícia vai analisar o tacógrafo do ônibus envolvido no acidente que matou um ciclista em Ipanema. A delegada quer saber se o veículo estava em alta velocidade. Depois de três acidentes, só esta semana, quem pratica o esporte está preocupado com a segurança nas ruas. Marcia é tricampeã brasileira de triatlon e bicampeã sul-americana da modalidade. Em 1997, se preparava para disputar as Olimpíadas de Sidney, quando foi atropelada durante os treinos e impedida de viajar. Os carros devem manter uma distância considerável do ciclista, porque qualquer encostadinha assim, o ciclista cai. Marcia comanda este grupo de atletas que depende das ruas do Rio para praticar o esporte. Quando chega um aterro do Flamengo para treinar na zona sul do Rio, o dia ainda nem amanheceu. Mesmo assim, o fluxo de caminhões é grande. Muitos motoristas se sentem incomodados quando eles veem a bicicleta, eles encaram como que aquele veículo não deveria estar ali. Mesmo com o uso do equipamento de segurança, sinalizadores e até um carro de apoio, o grupo pedala preocupado. Na última terça-feira, o triatleta Pedro Nicolai foi atropelado por um ônibus em Ipanema. Ele treinava para uma competição na Espanha e estava na ciclofaixa ativa no horário. O tacógrafo, o aparelho que mede a velocidade do ônibus, foi encaminhado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli, para saber se o veículo estava em alta velocidade no momento do acidente. Além disso, a polícia investiga se houve avanço do sinal vermelho. Embora as testemunhas tenham dito que tudo indica que ele avançou o sinal, nenhuma presenciou o momento exato da batida. Então, com base exclusivamente nisso, não dá para indiciá-lo. Após a chegada do laudo, nós vamos poder concluir pelo indiciamento ou não do motorista de ônibus.